Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Essa é a trança que nós vamos aprender hoje, uma coroa feita com o próprio cabelo. E o legal é que você pode usar em cabelo cacheado, cabelo liso, cabelo muito cacheado, o cabelo mais crespo, ele fica mais armado atrás. E o importante é você compartilhar o vídeo e configurar para receber todo sábado um vídeo novo. Não sai daí não que eu volto já já para te ensinar. A repartição do cabelo é um dedinho para trás da orelha e vamos repartir, separar uma mecha de cabelo até a outra orelha. Essa faixa de cabelo que nós separamos, nós vamos agora dividir em mechas e orientando para trás. Cada mecha dessa, nós vamos fazer um nozinho e prender com o elástico de silicone. Então, olha, com dois dedos, eu estou segurando aqui com dois dedos, você vai pegar e enrolar e fez uma argola. Agora, esta argola, você vai puxar por dentro dela o restante do cabelo. Agora, eu vou passar o elástico de silicone, para segurar esse nozinho, vou passar ele bem no pé. Com o próprio cabelo, eu cubro aqui. E assim fica o nosso primeiro nozinho. Separei outra mechinha e vou fazer mais um nozinho. Pego, giro e passo o restante por dentro da argolinha. Vou ajeitar o nozinho para ficar lá em cima e vou prender com o elástico de silicone. Faço isso em toda a faixa de cabelo até a outra orelha. E aqui amarramos nosso último nozinho. Terminados os nozinhos, nós agora vamos fazer... Vamos iniciar uma trança de três mechas, embutindo cada mechinha do nozinho. E eu vou direcionar essa trança para cima ou para a outra orelha. A trança é de três pontas invertida. Então, as mechas vão por baixo uma das outras. Agora eu já posso começar a puxar as mechas, só a mecha ao lado do nozinho. Do outro lado eu não puxo. Aqui eu posso terminar a trança até o fim, prender depois embaixo, lá na nuca. Eu posso amarrar o elástico aqui e deixar o restante do cabelo solto. Agora aqui na parte de trás, você ajeita e coloca um grampinho para essa parte da frente ficar mais alta. Não ficar caidinha, né? Para ela ficar mais em pézinha. E mandando beijo a Ludmila Rafaela, Fernanda Nunes e Kekê Beleza Chique de Carpina, Pernambuco. Um super beijo para vocês e muito obrigada pelos comentários e compartilhamentos. Agradeço muito você ter assistido. Um super beijão e até a próxima!